Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu voltei para vos pedir imensa desculpa pelo sucedido, uma vez que eu tinha dito que eu ia também fazer os possíveis para tentar gravar durante este mês de Abril, como uma menina fez, uma semana de textos, uma semana de culinário, enfim... Ai, vamos andar, desculpa, estou muito cansada. Sempre vi vídeos, todos os dias durante este mês, assim meninas, eu tentei, tentei mesmo, só que, infelizmente, foi uma correria danada, danada mesmo, eu fiquei bem doente, estou com o meu nariz assim que eu não consigo respirar, dói-me muito os ouvidos, os ouvidos estão demais e a garganta está completamente infeccionada, eu não consigo falar mais alto que isto. Está me a doer bastante. Eu cheguei agora há pouco de trabalho, acho que é duas horas, o Filipe até fez qualquer coisa, não queria comida, sempre panquecas, porque é uma coisa assim mais macinha, ele fez, e eu bebi com palco fresco, disseram que para a inflamação da garganta é bom, bebidas frescas, eu bebo mais e nada me passou mesmo, estou aqui, então levantem-me agora, eu vou fazer um chocolate quente, porque quando eu bebo alguma bebida a queimar mesmo, normalmente eu alivio, fico bem. Então é isso, eu me pedi imensa desculpa e eu não vou mais gravar vídeos assim, como eu tinha dito, não quero ficar a deparar nada com vocês, entendem? Ai, vou ficar a gravar o resto do mês de Abril. Vocês podem não acreditar, mas os vídeos que eu fui colocando, eu só conseguia sair para cá mais duas, duas e meia de manhã, durante toda aquela semana, para tentar mandar-vos até e uma computadora estava com um erro, porque o senhor Filipe teve a lógica de me colocar uma computadora cheia de vídeos, então demora horrores, o vídeo a carregar, horrores, 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 está horrível, sem contar que a internet nem consegue dar, o Explorer tem que ser o outro, não entende? Então está demais. Então é isso, vim aqui num breve vídeozinho para explicar a vocês, estou, ó, de cara lavada, acabou-se porque eu durmo assim mesmo, parar a cabeça de repousar, de pijama, de robe, para aqui dizer isso a vocês, pedir desculpa por ter falhado, mas eu venho aqui explicar e desistir também deste correr de vídeos durante o mês de Abril, e um dia, quem sabe, eu não consigo a fazer, não é? Consigo a fazer, mas de género, quero programar mesmo, quando eu disse é que vou fazer, eu quero já ter, de género, os vídeos praticamente todos feitos para aquele, para aquele mês inteiro. Desculpa, eu não estou com condições de gravar, eu não mal consigo falar, estou de todo mesmo, se eu quero pedir imensas desculpas meninas, não vou dizer que não vou mais gravar vídeos este mês, acredito que sim, eu acho que isto aqui, sei lá, dois dias, três, desculpe, que deve melhorar, só que ao invés de voltar outra vez, de género, por uma semana text, uma semana, não, vou fazer mesmo, como eu estou a fazer, não, não, como eu preciso, eu coloco vídeo, então é isso meninas, espero que tenham gostado, digo isso para vocês, desculpem alguma coisa, sempre desculpem mesmo, mas eu senti que devia vir aqui, darmos esta explicação, mesmo por um pouco, então é isso, não sei se vocês já viram, eu coloquei aí na página, na página não, eu coloquei, nem sei, vou colocar agora, então, foto do Martim e a Leonora, eles estiveram a brincar na minha cama, e acabaram por adormecer os dois, Martim, eu gostaria de ir à Leonora, e ela colocaria assim, muito fofinhos, eu fico completamente, eu vou fazer pelos meus filhos, então é isso meninas, eu também quando, uma bota, passava agora, quando puder, eu vou gravar um vídeo, e falar sobre a Leonora, que ela teve cartilogista, mas fiquei descansada, sei que vocês ficam todas preocupadas, está tudo bem, com o coraçãozinho da minha princesa, graças a Deus, obrigada a todas, pelos pedidos, pelas orações, por tudo, muito obrigada, não sei mesmo, como eu vos posso agradecer, obrigada de fundo do meu coração, então é isso meninas, eu vou então agora descansar, beber um musculado, para ver se queima a garganta, sabe que, pelo menos que eu consigo andar, melhor, e para ver se, tira a impressão dos ouvidos, sabe, e até porque, se tira a impressão dos ouvidos, e danho muito mesmo, e também para descansar um pouquinho, também meninas, então é isso, big beijos para vocês, eu espero em voltar rápido, ok, tchau,